Fome da guerra da ambição e do jogo do sangue na terra A invasor já partiu, mas a miséria ficou Velho rei que fugiu, o Brasil regressou São as vozes dos negros cabos que vêm tomar E cantam eles que choram, cantam os que imploram Que saudades os devoram e não conseguem calar Vários que nos fazem sonhar Os irmãos que lutaram, Dom Pedro e Dom Miguel Nosso teono disputaram com raiva e fé E no campo de batalha a vitória já nos tinha E o povo, a canada, já dá vidas à rainha São as vozes dos negros cabos que vêm tomar E cantam eles que choram, cantam os que imploram Que saudades os devoram e não conseguem calar Vários que nos fazem sonhar É um amor